E aí Safão, aí o atalho tá de volta na pista, hein? Vacilão, bota pra rodar, bota pra rodar Ei, vacilão, vacilão Não sei porque você fala tanto de mim, não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja foi que eu vesti vacilão Ei, vacilão, vacilão Não sei porque você fala tanto de mim, não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja foi que eu vesti Não tenho objetivo, só vive a conspirar Fala mal dos parceiros que vivem a batalhar Não tenho uma atitude, nenhuma estrada a seguir Anda sempre na pior, por isso que tu vive falando de mim Me preocupa com a vida dos outros, não tem sua própria vida Anda sempre voado, como uma bala perdida Mas se liga e comédia, preste muita atenção Enquanto eu mesmo esperar te encontro com a língua enterrada No chão, vacilão Ei, vacilão, vacilão Não sei porque você fala tanto de mim, não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja foi que eu venci Se liga, seu povo é bem arrombado No que agora eu vou te falar O Brotô e Santa Rita Intentou x-nofiar Veja a Boruna no Arribiri Ilha dos Áribes, torpe e terrão No bairro, garoto, Ataíde no lixão Ilha do Pris, morro do quadro Estrela e aneta Vácilio de Noronha, castelo branco Em Copilandia, em Porto, o Santana Vê seu país tentou Vê o rosa, meia carona O barro de Fátima, você passou Foi milagreja de carapina Morro na Bahia Mas foi no bairro, a parecida que tu A gente voou onde veio contar Vacilão Ei, vacilão, vacilão Não sei porque você fala tanto de mim, não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja, foi que eu venci Ei, vacilão, vacilão Não sei porque você fala tanto de mim, não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja, foi que eu venci Se liga, seu povo inarrombado Nunca agora eu vou te falar O Brotô e Santa Rita Intentou x-nofiar Ilha dos Ares, no Aribiri Morro do Quatro, em São Viderrão No bairro, o garoto Ataíde, no lixão Ilha do Príncipe, morro do Quatro Vizelinha, reta Bacilho de Noronha, Castelo, Branco Limbão do Santana Morro do Meia, chapéu esquentou Meu rosa, André Calone Barro de Fátima, você passou Eu vou lá Morro da Maria A cor do bairro, a parecida que tu A desculpa de me contar Vacilão Ei, vacilão, vacilão Não sei por que você fala tanto de mim Não sei não Ei, vacilão, vacilão Por causa da tua inveja foi que eu venci Por causa da tua inveja foi que eu venci Vacilão Por causa da tua inveja foi que eu venci Vacilão Por causa da tua inveja foi que eu venci Aí, vacilão Se liga, hein Tô de olho em você, mané Brotou, já era E aemo Agora, eu vou lá